Oi gente, tudo bom? Quero compartilhar com vocês uma situação muito interessante, como realmente dá certo, como realmente funciona, né? E agora com esse novo serviço de consultoria exclusiva de eventos, que eu dou tanto para as novas assessoras, quanto para quem está no mercado, olha só para você ver como que eu penso que é o trabalho da assessora. Eu estou acompanhando uns noivos que vão casar ano que vem e eles vieram com uma ideia fixa de churrasco. Eu, particularmente, tenho uma certa resistência com churrasco, porque eu acho que é um paladar que é universal, sim, mas não tem muita inovação, né? Com tantas opções aí, tantos cardápios incríveis, né? Bifes maravilhosos que a gente tem aí à nossa disposição. Eu vejo que é legal oferecer coisas diferentes para os convidados e uma variedade, né? São cinco horas de festa, então uma variedade aí garantindo que tudo vai sair fresquinho, quentinho e coisa e tal, né? Mas enfim, isso é uma opinião minha, mas se o noivo quiser, como é nesse caso, a gente está indo atrás. Nós já degustamos cinco bufês. E qual é a função da assessora que eu defendo muito? É provocar o tempo todo os noivos a experimentarem outras possibilidades, tanto em bufê, quanto em decoração, quanto em tudo. Muitas das vezes a nossa reunião de mapeamento, no comecinho, ela tem um critério, tem o gosto, né? Tem o perfil estipulado pelos noivos. Mas eu vejo que a nossa função de assessora é oferecer, é provocar. Eu falo muito isso para os meus noivinhos. Eu vou provocar vocês o tempo todo, mesmo que vocês falem, eu quero rosa, eu vou apresentar o amarelo, o azul e o branco. Ah, eu quero churrasco, vou apresentar comidinha de boteco, vou apresentar canapé, vou apresentar os menus degustação, para que o cliente realmente tenha certeza do que ele realmente quer. Porque nós, assessoras, já fazemos muitos eventos. Eles só estão fazendo um, o primeiro, e que seja o último, né? Então, isso é um dos motivos pelos quais nós, assessoras, devemos ir, do meu ponto de vista, devemos ir nos eventos que a gente é chamado. Por quê? Porque a gente vai conhecer o fornecedor, vai conhecer o perfil deles, e a gente vai chegar uma hora, a gente vai saber, puxa, esse cliente é para aquele fornecedor. Esse fornecedor é bom, mas não para aquele cliente, né? Então, por isso que o melhor é relativo, né? O melhor é relativo por conta disso. Então, e assim, eu estou saindo dessa degustação, já sei que eles vão escolher, tem mais uma que a gente pode fazer, na verdade, mas eu sei porque eu já saquei o perfil dos noivos e consegui, não, não vou falar que eu consegui, mas eles entenderam por eles mesmos que o churrasco, esse outro cardápio, essa outra variedade no cardápio vai agradar, ó, muito mais, muito mais. Então, de novo, eu não estou fazendo apologia e nem desincentivando o churrasco ou comer aquele ou aquele outro, não. Estou dizendo assim, na verdade, como consultora, como nós assessoras só ganhamos quando a gente apresenta e provoca o cliente a pensar, né? A conhecer outras possibilidades para que ele chegue exatamente no que ele quer. É o que eu costumo dizer, quando o noivo, a noiva vai casar, ela não tem dúvida, puxa, será que eu amo ele, amo ela, será que eu quero casar com ele? Ela tem certeza. E a escolha de cada fornecedor tem que ter o mesmo critério. Não pode ficar na dúvida, ai meu Deus, será que eu contratei uma boa assessora? Ai meu Deus, será que eu contratei um bom fotógrafo? Não pode ter esse critério. Então, nós assessoras somos essa ponte, essa interface entre o que eles querem e todas as opções estão no mercado, porque tem muita opção, né? E nem sempre aquele vai agradar o outro, né? Então, olha como é importante a gente conhecer o nosso cliente e conseguir fazer com que eles experimentem outras coisas para que eles cheguem exatamente no que eles querem, tá? Esse é um recadinho rápido, esse é um dos pontos que eu ressalto na consultoria exclusiva de eventos, como é importante a gente conhecer o mercado, conhecer os fornecedores, mapear bem o cliente e não fazer o que o cliente quer logo de cara, porque o cliente não sabe o que ele quer, ele acha que ele quer isso. E o nosso papel é fazer ele ter certeza da escolha dele, tá bom? Esse é o meu recadinho. Então, para você que é assessora nova, que é cerimonialista, que tem aí algumas dúvidas, me procura, que eu posso te ajudar aí nessa consultoria exclusiva, que é uma consultoria dada por hora, né? É muito mais assertivo, tá bom? Um grande beijo para vocês, tchau, até!